Ela dizia que me amava E eu acreditei Tão nega e tão delicada E eu me entreguei Fiz tudo pelo nosso amor E um par de alianças comprei pra gente poder casar Mas veja só o que aconteceu Descobri que o seu coração não era só meu Pois ela deu, pois ela deu Pois ela deu pro primeiro que apareceu Pois ela deu, pois ela deu O coração que eu pensava que era só meu Pois ela deu, pois ela deu Pois ela deu pro primeiro que apareceu Pois ela deu, pois ela deu O coração que eu pensava que era só meu A rocha, a miserável Ela dizia que me amava e eu acreditei Tão nega e tão delicada e eu me entreguei Fiz tudo pelo nosso amor E um par de alianças cumpri pra gente poder casar Mas veja só o que aconteceu Descobri que o seu coração não era só meu Pois ela deu, pois ela deu Pois ela deu pro primeiro que apareceu Pois ela deu, pois ela deu O coração que eu pensava que era só meu Pois ela deu, pois ela deu Pois ela deu pro primeiro que apareceu Pois ela deu, pois ela deu O coração que eu pensava que era só meu O coração que eu pensava que era só meu O coração que eu pensava que era só meu